E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS, como dando sequência aos vídeos anteriores, estou postando vídeos dos armamentos que o Falcon lá do DCS World irá usar. Um dos armamentos que o pessoal do DCS World disse que o Falcon deles vão usar é o AGM-88, o míssil anti-san. Aqui no meu canal já tem vários vídeos dele, por isso não é preciso explicar tudo de novo, por isso dá um acesso ao meu canal aí, procura Falcon BMS AGM-88 que terá todos os modos de lançamento, porque o AGM-88 aqui no Falcon BMS tecnicamente tem três modos de lançamento. Eu não vou ficar explicando todos, só vou falar rapidinho aqui para não perder o time, né? Temos o modo de lançamento HAS, que é o ARM como sensor, né? Temos o modo POS, que é a posição conhecida e temos a posição DL Data Link. Essa terceira, o Falcon BMS não está implementada. Bora lá, rapidinho aqui. O modo, o modo HAS, o pod é o sensor principal da aeronave, então esse modo aqui se rastrea tudo o que é sangue que tiver na sua tela. A única vantagem é que você só seleciona o que você quer e atira. Ainda tem os outros modos, né? Que eu não vou usar aqui agora, que é o modo POS, que é a posição conhecida, só que ele é dividido em outros três, um, dois, três, quatro modos, que é o... não, três, estou errado aqui, pessoal. O modo EOM, o modo PB e o modo HOOK, que eu gosto de chamar, né? O modo EOM é equações de movimento, é o submodo do POS mais preciso. O buscador é ativado com um campo de visão estreito de 40 graus a 5 milhas na ótica da posição da ameaça conhecida, né? Já o modo PB, que é o modo pré-esclarecida, ele é usado para entrega de longo alcance e com alta confiança de localização do alvo. O buscador ativa 15 milhas náutico do alvo, de direção do alvo, em torno de 120 graus. E o terceiro modo é o HOOK, que é o RANGER-HOOK, eu acho que a pronúncia é essa. É o modo de oportunista de autodefesa. O buscador é ativado logo após o lançamento, com um ângulo em 120 graus, usando quando o alcance de desclarecimento e autodefesa de ameaças específicas. Eu acho que eu leio tudo rapidinho, mas é só para vocês terem noção. Eu vou usar o AGM-88 aqui, só para... dando sequências ao vídeo que eu queria mostrar, né? Usando o Falcon BMS, com os armamentos que o Falcon lá do DCS World irá usar. Como eu já disse lá na sequência dos vídeos, o problema aqui do Falcon BMS, como todo mundo sabe, é os gráficos, né? Esse simulador aqui é do século passado. Mas a dinâmica dele e a simulação dela ainda é o mais realista por isso. Por isso, vamos deixar de conversa afiada e me acompanha aí. Vamos executar a missão. Bora lá! Vamos executar a missão. Ok, pessoal, já estamos dentro da aeronave aqui, já estamos decolando. Só alinhar alguns sensores aqui. Beleza, nós não vamos usar o nosso sensor para localização. Pera aí, estou falando besteira. Só ligar o armamento aqui. Armamento ligado. Só virar aqui para o lado do SAM. Como vocês podem ver, tem uma área de um círculo amarelo que a gente coloca no editor. Aquilo ali é uma área conhecida. Ali sabemos que tem um SAM. E é um SAM 10, um S10. Mas, nós não vamos dar bobeira com ele não. Porque é só usar os gráficos aqui para fazer um lançamento. Pera aí. Só colocar no waypoint que é aquilo ali, que eu acho que é o 3. É o 3, não. Não. É o 2. Beleza. Vamos dar uma olhada lá fora. Que fera, hein? Beleza. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como vocês podem ver, estamos a 71 milhas náuticas até da borda. Lili, da área de lançamento do SAM. Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui, porque vai demorar um pouquinho chegar lá. Vou cortar o vídeo aqui. Quando estiver próximo, lá eu mostro para vocês. Aguardem isso. Eu já volto. Ok, pessoal. Já estamos a 36 milhas da borda externa do lançamento do SAM. Vamos ligar o armamento AG. Beleza. Vamos ligar o nosso AGM-88. Ligado. Observe aqui que já está no sensor, onde está ali para frente. Só que o molde que eu quero usar é esse aqui. HSD. HSD e HD. Aqui. Fica aí em SOI. Beleza. Está em SOI. Vamos mudar um negócio aqui. Para a gente saber para onde nós estamos indo. Beleza. Vamos passar para cá. Vamos diminuir o sensor aqui. Se não, já já o SAM começa a mostrar os dentes ali. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Para quando chegar na borda ele ficar mais fácil. Só alinhar aqui. Beleza. Espera aí. Opa. Beleza. Vamos estabilizar aqui. Esse aqui é o modo H-A-S. Ou seja, é o modo mais fácil de lançamento de o AGM-88. Só dar um em SOI aqui. E dar um zoom aqui. Aqui, ó. Está vendo esse U aqui, ó. É o único SAM que tem aqui na minha frente. Só que ele ainda não está identificado. Mas eu sei que aqui tem um SAM-10. Mesmo assim, eu vou usar o modo H-A-S. Que é o modo mais simples. Seleciona. Procura no terreno. Trava. E dispara. Não sei nem ficar titi-titi-tete-tete. Esse é o modo mais simples. Os outros modos de lançamento do AGM-88. Tem aí no meu canal. Procura no meu canal. Se não me engano, tem uma playlist do Falcon BMS. E procura a AGM-88. Como objetivo do vídeo aqui, é só mostrar o lançamento dele. Para fazer uma comparação. Aqui, o S10 aqui. Já mostrou os dentes aqui. Como objetivo do vídeo, é só mostrar uma comparação de lançamento com o Falcon BMS aqui. E o foco do DCS World, que será lançado esse ano. Se bem que, pela cronologia deles lá, é bem provável que o armamento desse aqui só vai estar disponível lá para o ano que vem. Mas isso é certeza, né? Porque eles disseram que vão lançar ele até esse ano. Então, até o final desse ano. Eu acredito que vai ser lançado até o próximo trimestre do ano que vem. Se eu conheço o pessoal do DCS. Olha lá. O nosso Sam já está mostrando os dentes aqui. Está vendo esse... Vamos dizer assim... Essa linha circulando aqui. Quando o S10 estiver dentro dessa área, você já pode atirar. E se você observar aqui, já estamos quase dentro da área de ação do MIS. O S10, pelo que eu me lembro, aqui no Falcon BMS, no Bobê, não. Está dentro do alcance, trava e dispara e vira as costas, parceiro. Porque ele tem um hábito de não avisar quando atira. Eu não sei se isso é real. Foco no Falcon BMS aqui. Isso é verdade pura. Já estamos próximo da... Vamos dar um... Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. Opa. Nós colocamos o sensor ali perto dele. Já pode travar nele. E dá um zoom aqui. TMS. Olha lá. Travou. Você já pode lançar. Com certeza, se você não lançar, ele vai te derrubar logo, logo. Então, aqui é o negócio. Dispare e esqueça. E para não perder tempo para a nave não ficar desbalanceada aqui, vou lançar os dois MIS. Bora lá. Foi. Um. Olha o segundo. Beleza. Vamos virar as costas aqui. Olha os que levam um tiro na bunda aqui. E não precisa mais disso aqui. Vamos cair fora. Manobras evasivas com o desvoto. E os MIS estão indo. Não precisa se preocupar com ele não, senhores. Opa. Só alinhar aqui. Sei lá se está vindo um MIS para o meu. Para a minha cauda com o desvoto. Vamos estabilizar aqui. Prontinho. MIS lançado. Estamos saindo da área de alcance dele. A princípio, não deve estar vindo nada aí não. Mas não vamos ficar bobeando não. Vamos dar uma olhada no chip mais 7. Ih, está longe. Deixa eu ver aqui. Olha ele aqui. No meio da tela aqui. Não dá para mostrar o mouse. Deixa eu ver o outro aqui. Esse é um. Esse é o segundo. Esse é um. Esse é o segundo. Olha lá. O primeiro MIS vai acertar ele. Espera. Deixa eu mudar essa visão aqui. Acertou um. E o outro. Pronto. É se a antena do lançador de míssil foi destruída. Aí você pergunta. Só isso? Só isso? Hehehe. O objetivo do vídeo era só esse, pessoal. Lançar ele aqui para fazermos uma comparação até o final do ano com o DCS World. Quando o foco estiver lá nele. Se bem que vai demorar lançar o AGM 88 lá. Mas o objetivo do vídeo é esse. Tem esse vídeo aqui como comparação. Por isso, valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.